Atualmente, todos os espaços do Conjunto Moderno da Pampulha estão fechados. Símbolo de Belo Horizonte e patrimônio mundial declarada pela Unesco, a Pampulha está tirando umas férias forçadas. Mas é por uma causa nobre. Conter a disseminação da Covid-19 e preservar vidas na nossa cidade, conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde. No momento, não é possível visitar a Igreja de São Francisco de Assis e os museus e seus jardins, ou praticar esportes nos seus arredores, desfrutando da sua linda paisagem.